Música Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, Coronel Guido Pedroso de Belo. E para entrevistá-lo, nós contamos com a presença dos jornalistas Danton Júnior, repórter do Correio do Povo, Cristine Galiza, repórter da RBS TV e Danilo Ucha, colunista do Jornal do Comércio. Você pode comentar e curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv No primeiro bloco, o Danilo Ucha pediu a palavra e começa contigo. Não, a minha pergunta para o Coronel era o seguinte. Esse projeto, essa ideia de desvincular o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar não é uma coisa nova. Então a minha pergunta é a seguinte. Já existe um modelo, um projeto para como seria esse Corpo de Bombeiros desligado da Brigada Militar? Seria uma instituição militar ainda? Nós tivemos a preocupação, principalmente agora, que a ideia de uma separação se tornou concreta, de nós elaborarmos nosso plano estratégico, justamente em que está estruturado toda, como vai ser a gestão do Corpo de Bombeiros no momento da separação. E justamente o importante é se manter uma instituição militar, em função da justiça, em função da disciplina e da hierarquia. Porque a gente sabe que trabalhando com a hierarquia e disciplina é muito mais fácil e muito mais eficiente o trabalho prestado. Há quem diga que essa rotina militar desvia o foco do bombeiro, que seria a questão do salvamento e combate a incêndio. O senhor discorda disso? Eu discordo porque a gente sabe que no mundo inteiro, as instituições do Corpo de Bombeiros, todas elas têm disciplina e têm hierarquia. Tem hierarquia. Porque é importante, até mesmo na atuação, digamos, no salvamento, tem que ter o comandante, tem que ter o coordenador, que é o militar mais graduado, e tem regras que têm que ser cumpridas. Então, justamente, se não se cumprir essa regra, tem como se responsabilizar o executor. Então, isso é importante. A disciplina e a hierarquia têm que ser mantidas. Essa separação poderia levar o Corpo de Bombeiros para cidades menores do interior, onde não há presença da corporação, ou onde as corporações são comunitárias e muitas vezes sem nenhuma estrutura, com caminhões muito antigos ou doados, às vezes? Nós temos, né, nosso planejamento estratégico, justamente a preocupação de cobrir o maior número de municípios, né, porque a gente sabe que quando a emergência acontece, o tempo é decisivo, né. Então, mas é uma coisa, nesse plano estratégico, né, justamente, cronologicamente estabeleceu metas, né, para que a gente possa realmente atender essa demanda, que é uma demanda na sociedade gaúcha, né, e tenho certeza que isso, com o tempo, vai se cumprir. O senhor tem uma ideia de quando poderia ocorrer essa desvinculação e de quanto passaria a ser o orçamento do Corpo de Bombeiros? Eu imagino, como está tramitando a Assembleia, possivelmente agora está já em fase final, em análise dessa PEC, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, né, eu tenho certeza que, acho que até no máximo, a metade do ano que vem, os deputados apreciarão, né, finalmente, essa ideia da separação do Corpo de Bombeiros. E dentro dessa ideia estratégica que o senhor disse de existir, ele continuaria vinculado ao Estado? Sim, continuaria vinculado ao Estado. Porque tem alguns corpos de bombeiros no mundo que não são vinculados ao Estado, são vinculados à Prefeitura. Isto, né, tem vários exemplos aí, principalmente na Europa, a maioria dos Estados Unidos também, né, todos vinculados ao município, né, nós ficaríamos, pelo nosso projeto, vinculados ao Estado do Rio Grande do Sul. Qual é a defasagem hoje, coronel, em termos estruturais, né, o senhor falou que há 10 anos eram 3 mil e 100 homens na corporação e hoje são em torno de 2 mil, né. Em termos técnicos, equipamentos, escadas, o que existe hoje aqui no Estado e que a gente, quanto tempo atrás a gente está aqui no Rio Grande do Sul? É, nós, claro que, com certeza, o próprio Estado, mesmo com a deficiência, evoluiu, sim, investiu muito no Corpo de Bombeiros, mas a gente falou, né, que o equipamento do Bombeiros é muito caro, só para se estender uma escada Magiros, ela sai em torno de 3 milhões e meio de reais, né, né, então isso exige, né, é uma previsão orçamentária, é muito caro, né, mas na medida possível, sim, hoje praticamente nós temos em quase 60% das cidades que tem Corpo de Bombeiros tem uma escada Magiros, né, que é muito importante, né. Aqui nós temos uma só? Hoje nós temos... Porto Alegre. Nós temos em Porto Alegre, nós temos três escadas, né, duas estão em minha atenção e nós temos uma trabalhando, né. E a mais recente foi adquirida há quanto tempo, mais ou menos? O senhor tem uma ideia? A mais recente foi adquirida aí na década de 80 ainda, né. Faz tempo. Agora nós temos um projeto de adquirir uma autoplataforma moderna, que é uma emenda de um deputado federal, ele dedicou para se torno de 2 milhões e 500 mil reais, né, está tramitando, né, a nível federal e espero que isso aconteça, é muito importante, né, até para a segurança nossa, né, no dia a dia de Porto Alegre. Além disso, são outros equipamentos. O senhor tem acompanhado, só vou falar assim, porque o senhor tem acompanhado esse incêndio dessa indústria de fertilizantes lá em Santa Catarina? Sim, sim, nós temos acompanhado. Eu acompanhei, esse incêndio já dura mais de 24 horas, né, e aí a gente verifica, né, o quanto é importante nós termos um Corpo de Bombeiros muito bem equipado e preparado, né, para qualquer situação, né. E esse caso de Santa Catarina é um incêndio com produtos químicos, né, de difícil extinção, né, ali não basta água, a gente está verificando que com tudo que o bombeiro está usando água, a reação química é muito violenta, né, a contaminação pela massa, né, os gases, né. Então, realmente, a gente tem essa preocupação, por isso que nós sempre pensamos, né, a gente espera sempre que as autoridades deem atenção maior para o Corpo de Bombeiros, porque a gente espera sempre estar bem preparado numa situação de emergência. Pois é, porque numa cidade pequena como essa, e nós estaríamos preparados aqui numa cidade pequena num acidente parecido com a gente? Sim, nós temos, né, porque nós temos, a gente nunca esquece, né, que o nosso homem tem que estar sempre pronto para qualquer situação. Então, todos os dias, em todos os quartéis do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, o homem, quando ele entra de serviço às 8 horas da manhã, ele passa praticamente a manhã toda treinando, né, toda, simulando toda e qualquer possibilidade que ele possa encontrar, isso é muito importante. Uma das queixas lá em Santa Maria é que no dia, na noite, na madrugada do incêndio, faltaram cilindros de oxigênio, e os que tinham não eram suficientes para atender. Houve uma mudança, uma readequação em relação a isso, de lá para cá? No caso específico ali de Santa Maria, né, veja bem, nós tínhamos 10 homens de serviço no quartel, né, quando eles chegaram lá na ocorrência, tinha mais de 200 pessoas agonizando dentro do salão da boate, né. Imagina 10 homens para salvar 200 pessoas, eles tinham no máximo 2 minutos para retirar todo mundo de lá, né. Então, e nós tínhamos também, tínhamos equipamento de respiração autônoma para a maioria dos bombeiros ali, mas em função do trabalho excessivo, né, rapidamente se extingue, acaba a carga de ar, né. Se consome mais rápido. Se consome mais rápido, né. Então, realmente aconteceu isso, né. Mas o importante, né, com aquele equipamento que eles tiveram, eles conseguiram retirar todas as pessoas que estavam ali dentro, né. Então, foi importante. Claro que nós perdemos 240 e poucas vidas, né, mas o mais importante foi aquelas mais de 200 que foram salvas com a atuação do Corpo de Bombeiros. Coronel, o senhor citou o alto custo dos equipamentos, né, da Escada Magiros e a questão da defasagem de pessoal. Não é muito otimismo acreditar que a questão da desvinculação vai resolver esse problema? Veja bem, eu acho que sim, vai ajudar, porque hoje, a nível de Brasil, né, a distribuição das verbas da Secretaria Nacional de Segurança Pública, elas já vão dirigidas para o Corpo de Bombeiros, não para o Corpo de Bombeiros e Polícia. Como nós, Estados, nosso Estado, nós estamos vinculados à Polícia Militar, né, a verba vem para a Polícia Militar, não para o Corpo de Bombeiros. E qual é a prioridade da Polícia Militar? É poliçamento, não bombeiro, né. Então, com certeza, no momento que nós separarmos da Polícia Militar, as verbas virão para nós, direto para o Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros fará a gestão dessas verbas. Vocês têm visto essa melhora nos estados em que o Corpo de Bombeiros se tornou independente? Sim, com certeza. Pega-se o exemplo de Santa Catarina. Santa Catarina, depois que o Bombeiros separou, fazem 10 anos que o Corpo de Bombeiros separou da Polícia Militar, né. Hoje ele dobrou o número de municípios que ele está presente, né, e em termos de equipamento, eles adquiriram mais cinco escadas magiros, né, eles estão com ambulâncias, tem no mínimo duas ambulâncias em cada quartel de bombeiros, né, o número de pessoal também aumentaram, né, porque a gestão própria do Corpo de Bombeiros, né, o planejamento estratégico deles, né, bem elaborado, isso deu resultado. Quanto a gente... Bom, uma pergunta como cidadão, como transeunte. Eu nunca fui apresentado para nenhum hidrante em Porto Alegre. Como é que funciona essa rede de fornecimento de água, já que a gente também, como jornalista, vai cobrir um incêndio e diz assim, faltou água. Isso, tá, é. Não existe uma rede de fornecimento de água que os bombeiros tenham acesso em toda a cidade? Tem, existe, né, aqui no caso, o Porto Alegre, é o DEMAI, né, que é responsável pela manutenção e fornecimento de água para os hidrantes, né. Mas o que o Corpo de Bombeiros faz? Então nós temos a ocupação, toda a semana nós fazemos o que nós chamamos de corrida de hidrantes. O bombeiro vai lá, quando ele entra de serviço, verifica o hidrante se ele... Tem pressão. Tem pressão, né, se aquelas bocas estão no lugar, porque o que acontece? Às vezes as pessoas, né, retiram que o lei chega na hora de funcionar, o bombeiro não consegue utilizar o hidrante, né. Então nós temos a oportunidade de recorrer, e quando nós nos deparamos com o hidrante que não está em condições, a gente comunica imediatamente o DEMAI, e ele vai lá e toma as providências. Mas existe essa rede? Existe a rede, com certeza. Claro que talvez ainda não seja o ideal, né, mas tem essa rede... Não, eu confesso que eu nunca fui apresentado para nenhum hidrante. É, é que a gente não entende por que isso, né, porque a maioria dos hidrantes são hidrantes de caixa, eles ficam dentro... Ficam no subterrâneo. No subterrâneo, né. Então é por isso que a gente não enxerga. A gente está acostumado com aquele hidrante do cinema americano, né. O americano, aquele que... Às vezes, né, ele fica uma coluna de hidrante em cada esquina. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Coronel, sempre, pelo menos aqui em Porto Alegre, os bombeiros participam de uma comissão, sempre de prevenção de incêndios e verificam o centro da cidade, né, a questão dos prédios, de historias de prédios. Isso ocorre em todas as cidades? Na medida do possível, ocorre, né. Lembra que nós estamos presentes em cento e poucas cidades, nos quatrocentos e poucos... E nestas outras, como é que é feita a prevenção? Não tem ninguém do Corpo de Bombeiros nesses grupos de prevenção? O que que acontece? Na cidade que não tem o Corpo de Bombeiros presente, o Corpo de Bombeiros vai lá nessa cidade, né, e junto com a Prefeitura faz esse trabalho de prevenção, né. Claro que não é tão eficiente como se nós estivéssemos presente no município, né, porque, às vezes, depende do próprio proprietário, ele não vai lá e não procura, não se preocupa em ter um PPCI, né. Então, às vezes, numa fiscalização, se constatam, às vezes, por uma denúncia, né, a gente vai lá e verifica que ele não tem o plano, né, se adota as medidas administrativas, né, e assim a coisa funciona. Esse sistema, o SIGPI, que foi, efetivamente, a única coisa que a Boate Kiss tinha, que era aquele simplificado, né, isso continua sendo utilizado, não vai se rever a forma de utilização, ou já se fez uma revisão em relação a isso depois desse episódio? É, no incêndio da Boate Kiss se falou muito em SIGPI, né, que é um, o que que é o SIGPI? É um software, né, é uma ferramenta, né, que a gente pode utilizar na elaboração do projeto de prevenção de incêndio, né, é apenas uma ferramenta, né. O plano, ele está muito bem claro nas normas, né, de prevenção, que é a portaria 64, na própria lei 9077, né, que diz as condições em que o prédio deve oferecer, né. Então, é por isso que eu digo, né, as pessoas falam, ah, mas a culpa foi o SIGPI. Não, o SIGPI é uma ferramenta do plano de prevenção. Mas ele continua sendo utilizado, em que circunstâncias ele pode ser utilizado, já que para uma casa daquele tamanho não deveria ter sido aquele tipo de documento, deveria ter sido um documento especificado, né. Sim, justamente o SIGPI, né, ele pode ser utilizado, ou seja, num prédio com 40 metros quadrados, ou outro com mais de mil metros quadrados, né, a utilização dele é a mesma. Justamente está na maneira como uma pessoa vai utilizar ele como ferramenta, né. Então, ele não é importante, eu posso ter um plano de prevenção sem o SIGPI, né. Então, as pessoas estão como diz, ah, mas o culpado é o SIGPI. Não, o SIGPI é apenas uma ferramenta de todo o contexto da prevenção. Ele continua sendo usado por um pouco de momentos. Em que situações, coronel? Em todas as situações, né, cabe ao examinador do projeto de prevenção de incêndio que ele queira ou não utilizar. Ele pode usar ele apenas como uma ferramenta, né. E isso é decidido no quartel, no momento em que se apresenta a documentação, o proprietário de uma casa noturna vai até lá. Exato. Como é que é esse trâmite? Porque isso é uma coisa que nunca ficou muito clara, assim, para as pessoas, né. Sim. A pessoa entra com um plano completo, consegue o outro. Quais são essas etapas, efetivamente? É, a norma é a única, né, para todas as cidades, né. Então, a pessoa, né, entra com, digamos, o PPCI, que se chama, né. Ela entra lá e na norma de prevenção de incêndio, a lei de prevenção de incêndio, ela diz todos os itens que o proprietário deve oferecer. Não é o SIGPI, né. O SIGPI não diz nada. O SIGPI é uma ferramenta que eu posso até facilitar, né. A gente sempre até cita o exemplo. Hoje, quando nós declaramos o nosso imposto de renda, é através de um software, né. Que a gente, através da internet, a gente pode acessar, né. Imagina hoje se o Ministério da Fazenda dissesse, ó, é manual a declaração, né. Certamente ia gerar um colapso, né. A mesma coisa é o SIGPI. É apenas um software, né, que tu pode, pela internet, inserir o teu plano de prevenção de incêndio. E aí